Estamos na zona da Ponte, Maputo-Catemp, onde vamos conversar com o representante da Fundação Gago, ele que é Reiner Savangan. Ilustre, muito obrigado por ter nos cedido esse espaço e para trocar um pouco daquilo que é o vosso trabalho na Fundação. Como é que é feita a seleção para a distribuição de cadeira de roda? A Fundação Sérgio Gago tem feito a seleção de forma, aliás, no princípio era feita de forma aleatória, mas agora nós tentamos ir ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas. Temos um portal aberto no nosso site, para quem pode, pode acessar o nosso site fundaçãosergiogago.com, é lá onde são dirigidos a maior parte dos pedidos via e-mail e também temos o nosso Facebook aberto, a nossa página do Facebook aberta, onde qualquer um pode lançar um pedido. Nós temos uma equipe que vai lá avaliar e nessa avaliação nós vemos o grau de necessidade com os técnicos, diretamente com os técnicos, eles veem o grau de necessidade do paciente e assim é atribuída a cadeira de rodas. Das pessoas que nos acompanham neste momento, gostariam de receber um meio de compensação, como é que pode fazer? A quem quiser receber uma cadeira de rodas, pode escrever para o nosso Info, a nossa página Info, que é Info, o e-mail neste caso, Info arroba fundaçãosergiogago.com e lá nós iremos filtrar cada e-mail recebido e tentarmos fazer visitas, vez a vez, a quem necessita para atender o seu pedido. Mas importa referir também que a fundação não só doa cadeiras, como também recebe apoios para fazer a doação. Isto é, quem pretenda oferecer uma cadeira ou sinta-se sensibilizado com o caso de alguém que precisa de uma cadeira de rodas, pode fazer uma doação à fundação sergiogago e a fundação sergiogago por si, por sua vez, direcionar a cadeira e escrever ainda na sua roda, no seu espaço publicitário, oferecido por fulano de x. E a fundação sergiogago também tem trabalhado no meio ambiente e também apoia as crianças. Estamos aqui um exemplo concreto da conservação do meio ambiente, que as pessoas que têm frequentado essa zona, têm este, exatamente, para colocarem o lixo. E pode-nos contar um pouco como é que tiveram essa iniciativa? A prioridade, a questão era de dar um pouco de beleza à nossa cidade e contribuir para a limpeza. Exato. Então, fizemos até um memorando de entendimento com o Conselho Municipal, que seria responsável pela recolha dos resíduos aqui depositados nestes ecopontos, como pode ver, vidro, metal e plástico. Então, feito esse memorando de entendimento, o tempo foi passando e nós sentimos a necessidade de procurarmos uma entidade que pudesse fazer especificamente a, como é que é, a limpeza das garrafas, a limpeza dos ecopontos, a recolha dos resíduos e tudo mais. E celebramos também o memorando de entendimento, por sua vez, com a Associação, a Cooperativa Conselho, ela que é responsável pela recolha deste material. Portanto, elas recolhem e, por sua vez, nós vamos lá, compramos delas aquilo que é o material que nos interessa dentro disto. Por quê? Porque esta iniciativa visa agora retirar todo o plástico que existe, ou boa percentagem do plástico que prolifera aqui na cidade. Isto é, nós temos uma atenção especial às garrafas PET que são depositadas aqui, porque depois de recolhido este material pelas catadoras, nós vamos às suas instalações e compramos as garrafas PET para a construção de uma escola em garrafas PET. Para terminar, últimas considerações. Para quem quiser prestar apoio aos demais, junte-se a nós, vamos fazer diferença por um Moçambique melhor. Muito obrigado, Reiner, não é? Sabangane, não é? Por ter nos cedido esse espaço e trocar um bocadinho daquilo que são os vossos projetos na Fundação Serros Gago. Muito obrigado por assistir, amigo telespectador, que esteve na nossa companhia. Continua a acompanhar o programa da TV Sordo. Nós voltamos daqui a sete dias. Música Música Tchau.